Fernanda, eu já falei os beijos, chefe. Agora eu vou falar com o Fernandinha, porque Fernanda... Olha, o Lucas Pedrosa falou que é filmar, que eu ainda não assisto. Escuta só, o meu amigo, o meu amigo, o Augusto, lá da Ilha do Governador, já disponibilizou a lancha pra gente. Olha só, a gente leva o Vene e o Pedrosa, porque Vene vai ter que ir de sunga rosa. Eu não sei o problema dele de sunga rosa, porque que tem. Não sei. Tem que ir, Vene. Bota o nome do Vene e também do Pedrosa. Pode botar o meu também. Vene e Pedrosa? Vene e Pedrosa, Alex. Alex, vai. Será que a gente leva o Diego, porque o Diego tá com o tupete, que tá mafranco. Não, leva não, leva não. Que vai ficar fazendo a filha. Não, tá ocupado, Diego. Olha, eu vou te falar uma coisa, Fernandinha. Eu quero saber uma coisa, se aquele cabelo do Diego molhar, acontece o quê? Ah, vai ter o tsunami, né, Fê? Tsunami. Agora, os garotos estão convidados. Eu quero ver se o cara que tá com o pé na bola aí, me te dá brabo, surfista. Que ele vai tirar a onda lá com a gente na lancha. O Augusto já convidou, então a gente vai pra ele do governador. E nesse momento, eu, meu parceiro aqui, Jackson Silva, que tava dançando quadradinho de oito, escondido ali, estamos indo embora. Meu amor, ó, vai lá. Tem que amarecer essa noite, faz? Ai, fui!